Projeto de clínica popular instalado na favela Heliópolis completa 3 anos e com ótimos resultados. O Dr. Consulta tem como principais vantagens os preços mais acessíveis e o tempo de espera muito menor do que a média dos serviços públicos. A previsão é que 20 unidades deste projeto estejam em funcionamento até o fim do ano que vem. Glade tem plano de saúde, mas ainda assim, quando precisa passar por alguma consulta mais rápida, ela prefere pagar por isso. Mas não paga caro. Por R$ 80,00, ela conseguiu agendar um endocrinologista em quatro dias. Eu não tenho muito tempo, porque eu trabalho direto, então praticamente domingo a domingo, então não tenho muito tempo. Então, para mim, pagando é mais rápido. E ela não é a única que faz isso. Em média, 20% do público atendido na clínica Dr. Consulta possui um plano de saúde, mas encontra muita dificuldade na hora de agendar uma consulta. E esse é um dos objetivos da Clínica Médica Popular de baixo custo. Oferecer agilidade em todo o atendimento para quem não tem condições de pagar clínicas particulares tradicionais e, principalmente, para quem não tem plano de saúde. Essa unidade, que fica em Heliópolis, maior favela de São Paulo, é a pioneira e completa agora três anos. Todas as consultas custam R$ 80,00 e os exames vão de R$ 5,00 a R$ 190,00. A gente realiza todos os exames de laboratório, exames de imagem e pequenos procedimentos aqui na clínica. Então, a pessoa que passa pela consulta, precisa ter os seus exames feitos e retornar, a gente oferece para o paciente um local com uma solução única. Dados recentes da Lei de Acesso à Informação revelaram que, hoje, pacientes de São Paulo, capital, aguardam, em média, 284 dias, ou seja, nove meses e meio, para ter a primeira consulta médica com cirurgião especialista em diversas áreas do SUS. Isso justifica o crescimento do projeto Doutor Consulta, que chega a 40% por mês. Para os pacientes que vêm aqui, compensa muito mais pagar pela consulta do que esperar esse prazo. Se eu fosse esperar pelo posto, ia ser coisa de três meses. Um atendimento muito bom, porque o SUS às vezes demora muito. Encontrar a recepção da clínica lotada, como hoje, não é difícil. Cerca de 400 pacientes são atendidos por dia, aqui na unidade de Heliópolis e também na de São Bernardo. Outras quatro unidades estão sendo construídas e ficarão prontas ainda neste ano. A previsão é que, até o final do ano que vem, cerca de 20 unidades estejam em funcionamento só em São Paulo. Muitos dos profissionais que trabalham aqui também integram o corpo clínico de hospitais renomados, como o Círio Libanês e Albert Einstein. A cardiologista e diretora médica da clínica, Tatiana Hirakawa, fala o que representa fazer parte desse projeto. Isso é muito gratificante, você poder prestar um serviço de qualidade, um atendimento humanizado para uma população que não tinha outra opção.